Bom, aí nisso, como eu falei, o processo de tomada de decisão, então ele tem uma, ele tem essa dinâmica aí toda de, os textos são levados para o plenário decidir, né? Mas antes disso, cada um desses grupos que eu disse, né, que são quebrados ali para você ter, para você fazer o texto de sugerir uma forma de tratar aquele assunto, sugerir um texto de decisão, cada um desses grupos tem também um certo facilitador, né? E aí, então, se elege um facilitador para ajudar ali a dinâmica, coordenar aquele grupo e ser o porta-voz da decisão do grupo depois para o plenário. Antes de chegar no plenário, ele passa, como eu falei para vocês, tem aqueles dois grandes grupos técnicos ali, né? Tem o Substack e o SBI. Esses grupos, eles também têm um certo comando ali, um certo também facilitador, que é chamado de chair. E aí, esse chair também, ele antes recebe o texto aí de cada um dos grupos, né? E ele também ajuda a levar esses textos depois para o plenário e acaba sendo uma forma ali de coordenação dos trabalhos. E aí, eu já estou me encaminhando aqui para o final da conversa, mas queria falar muito rapidamente sobre linguagem, né? Não sei exatamente como vocês pretendem fazer o statement de vocês, né? E não sei como as negociações vão acontecer, se vai ter aí nessa mock-up, enfim, se vocês vão realmente fazer uma dinâmica de escrever textos, de discutir. Mas a realidade da negociação, como eu disse, é que... Ó, tem alguém fazendo comentário no chat. Bom, mas então, a dinâmica da negociação, como eu disse, o objetivo é você ter um texto final de decisão, né? Que, na verdade, não é um, são vários. Cada um sobre um determinado assunto que esteja sendo discutido, né? E esse texto, ele já vem do grupo de discussão, ele vai para o plenário já razoavelmente pronto, né? E essa ginástica, basicamente, de escrever um texto é muito interessante porque fica realmente uma discussão ali de cada palavrinha. É uma discussão que advogados adoram porque é uma coisa, né? Muito da coisa do advogado escrever contratos, né? Então, a gente está bastante familiarizado com isso, por isso que tem muitos advogados envolvidos nas negociações. Mas, realmente, porque tem uma diferença, né? Então, tem algumas palavras que têm mais peso do que as outras, né? E num ambiente como esse, dependendo do nível de comprometimento da decisão, você vai usar palavras diferentes, né? Então, a estrutura, eu só queria mostrar para vocês como funciona a estrutura de uma decisão. Que, na verdade, também não é muito diferente da estrutura do próprio Acordo de Paris, como depois vocês podem ver. Ela tem uma estrutura muito lógica, simples, que é de ter primeiro um preâmbulo. Que é você dizer, ah, considerando que o aquecimento da Terra está acontecendo desse jeito. Considerando que, no ano passado, a decisão XYZ definiu que tal coisa. Então, você faz, nessa parte mais preambular, um histórico e você reafirma alguns fatos, alguns princípios. É muito mais, assim, de criar um contexto. E aí, a segunda parte, que se chama parte operativa, é a parte em que, aí, depois de fazer toda essa introdução, você diz. Então, considerando isso, nós, países, decidimos que. E aí, vem aquilo que foi decidido, efetivamente, que vai se fazer. E, às vezes, essa decisão, ela é mais, ela é mais contundente do que as outras, né? Às vezes, você tem uma decisão muito fraca, uma decisão que não decide nada de muito relevante, assim, né? Às vezes, você tem uma decisão que é, que vai causar um impacto significativo, né? Você decide que vai implementar, decide criar um mecanismo de financiamento climático. Poxa, isso é algo bastante robusto. Que é diferente de você decidir que vai aprofundar o conhecimento sobre as formas de se financiar a mitigação da mudança climática. Percebe como é diferente isso? Então, essa, essa, é muito importante que, no fim do dia, as palavras que estiverem nesse texto, elas reflitam, realmente, aquilo que foi discutido entre as partes, né? Então, se foi discutido algo forte, como criar um mecanismo de financiamento, isso tem que estar escrito ali. Não adianta você depois ler um texto dizendo que, ah, vai se pensar nas melhores formas de se fazer financiamento climático. Então, essa é uma, enfim, um advice aqui muito básico, mas é mais pra, acho que vocês perceberem a importância da linguagem. E aí, isso é, pra mim, a, acho que das mais importantes distinções, e que até pro nosso ambiente brasileiro, da língua portuguesa, é bem complicado, porque a nossa linguagem é diferente, né? Mas, no inglês, tem a coisa do shall e do should, né? São ambas palavras usadas pra designar um ambiente de tomada, de recomendação ou de obrigação de se fazer algo, né? Mas a diferença é exatamente essa, é de um é obrigação, o outro é, outro é muito mais uma recomendação. Então, o shall, ele é quando realmente uma ação é exigida, né? E o should é quando a ação é recomendada. Isso faz toda a diferença, né? Porque o shall, o shall, se dito num contexto como esse, ele significa uma obrigação, uma obrigação legal mesmo, né? Que aquele país está, ou que aquele grupo de países, ou que, né? Ou as partes da convenção e do acordo de Paris, elas devem fazer aquilo sob as penas todas que a gente pode falar depois. E se for usada a linguagem should, aí já é, já não tem mais esse peso, aí já é o soft law que o Fabiano disse antes, né? Aí é algo que não pode ser realmente cobrado daquele país ou daquele grupo de países. Então, essa é uma distinção bem significativa, ao mesmo tempo em que você também pode acabar usando essas palavras de um jeito meio confuso, porque você pode usar, como no exemplo aí, shall strive, né? Strive é tentar, né? Você dizer shall strive significa que você se obriga a tentar fazer alguma coisa, mas não se você está obrigado a fazer exatamente aquilo, né? Então, tem uma diferença, tem que ter essa atenção, assim, nas negociações. Mas isso é bem comum e eu tenho certeza que vocês aqui, como delegados jovens, vocês querem usar a linguagem mais robusta possível, né? Pra falar sobre esse, pra fazer as, tomar as decisões necessárias pro planeta. Mas, então, fiquem atentos aí que existe essa, existem essas possibilidades de variações aí que não são, realmente, não atendem essa intenção, né? E isso também é problemático depois no português, porque a gente não tem esse shall should no português, né? Deve fazer algo é deve sempre, né? Não é dever, não é algo que seja uma recomendação. É sempre uma obrigação. Então, muitas vezes, a tradução pro português acaba... Se você pegar, eu até não cheguei a checar direito no Acordo de Paris, mas se você pegar o Acordo de Paris e traduzir pro português, às vezes o shall e o should vão estar traduzidos igualmente como dever, né? E você não consegue perceber essa distinção. Mas quando as discussões são em inglês, aí a distinção é bem clara. Bem, eu falei demais. O que eu queria era passar essa mensagem pra vocês, mais ou menos, de qual é a dinâmica da negociação. E também de como é importante, né, que exista uma linguagem certa, uma comunicação certa, tanto verbalmente quanto por escrito. E também que acho que a gente também tá num momento histórico de pandemia e de tanta coisa mudando no mundo. E que, eventualmente, até a gente pode ver mudanças nesse sistema, né? Enfim, tem coisas aí que são muito difíceis de se implementar. Essa dinâmica toda de consenso, né? Como é que a gente consegue resistir por muito tempo assim? E, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um processo, às vezes, até mais participativo, né? De ter uma voz maior da sociedade civil, da juventude. De, talvez, trazer essas pessoas pra essas negociações. Hoje, as negociações, elas acontecem... É uma coisa que eu não comentei, mas elas são... Normalmente, são em salas fechadas. As negociações de alguns temas até são pro público mais aberto, mas questões um pouco mais, assim, difíceis e tensas acabam ficando num grupo menor, numa sala fechada só pros países. Não permitem a presença da sociedade civil. E isso é uma pena, porque seria importante, né, que a sociedade civil percebesse as coisas que são ditas nessas salas fechadas, né? E percebessem como, às vezes, o governo diz uma coisa pro público e faz outra coisa na sala de negociação, né? E, muitas vezes, também, até, portanto, ter essa abertura, ter a sociedade civil dentro da sala de negociação, talvez faça o governo pensar duas vezes antes de dizer uma bobagem ali, de frear uma negociação, né? De obstruir uma negociação sobre uma coisa que é importante pro planeta. E, então, acho que das maiores coisas que... Acho que dos maiores ganhos que a gente tem com o avanço das negociações desde 1994 pra cá foi, realmente, a presença cada vez maior da sociedade civil nas negociações, principalmente da juventude. E, quem sabe, isso não podia ser algo, realmente, pra se... até se aprimorar e fazer... ser mais uma realidade mais concreta aí das negociações daqui pela frente, principalmente se a gente começar a fazer COPs virtuais, né? Bom, acho que era isso que eu tinha pra dizer. E o Fabiano e a La Clima, a gente espera que tenha sido proveitoso pra vocês. e dizer que a gente tá muito impressionado com essa iniciativa de vocês, assim, tão jovens e terem essa postura, sabe? Eu queria, enfim, quando tinha a idade de vocês, queria que eu tivesse tido essa mesma oportunidade ou tivesse, enfim, podido estar entre vocês, né? Ou ter amigos como vocês. Porque, realmente, é... É assim que as coisas mudam, né? Porque a gente precisa de... De um olhar novo, fresco, pra essa questão da mudança do clima e que venha daqueles que vão mais ser afetados por ela, que são vocês, as gerações novas e as futuras. E assim que as coisas mudam, né?